Fala com a gente, cá eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai explicar pra vocês por que a grande maioria dos idols de K-pop não ganham ativamente dinheiro. Sim, a gente tá acostumada a ver idols de quê? Roupas de marca, embaixadores aí de coisas carésimas, eles sempre na beca mais alinhada, sempre bem vestidos e valendo milhões, como diria o Douglas da seleção. Mas a grande maioria dos idols, gente, que a gente estaneia, que a gente acompanha, não ganham dinheiro ou demoram muito pra ganhar esse dinheiro. A gente vai explicar pra vocês. Tem muitos vídeos aqui nesse canal sobre presentes caros, idols milionários. E a gente adora ver esse lado do glamour aí da vida desses artistas que a gente acompanha. Mas, né, e o estado de barril às vezes? A gente quer saber, é interessante a gente entender por que que alguns idols não ganham dinheiro. Como é que funciona esse payback system, né, que a gente entende, ou às vezes não, no K-pop. Como que os idols de fato chegam a receber alguma coisa? Fica até o final, porque apesar da temática envolver algumas coisas de matemática, que é muito, muito interessante. E vocês vão aprender bastante sobre o porquê que às vezes rola tanto descaso na indústria com idols. Porque vários idols já se desligaram da empresa, processando elas por maus tratos, por falta de dinheiro, por falta de salário. Então aqui a gente vai entender mais ou menos como que funciona os pagamentos, né, e o retorno monetário dentro da indústria. Mas antes, já dá uma focada aqui. Se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta, por favor. É muito importante, a gente precisa engajar esse canal. Esse canal tá muito ruim de engajamento. Então vamos comentar, porque o engajamento é muito importante pro YouTube. E vai seguir a gente também nas redes sociais, nossos Instagrams, nossos TikToks. A gente é tão legal por lá, gente. Vai desflopar a gente lá, por favor? Você já viu algum influenciador flopado no Instagram? Não existe. Help us, please. Então é isso. A gente é muito legal por lá também, então bora pro vídeo. A gente sabe como que funciona a indústria de entretenimento sul-coreano, né? Antes da galera realmente se tornar idol, debutar, eles têm que o quê? Passarem uma audição em uma empresa, e iniciar o seu tempo de treinina, os seus anos de treinamento, que, igual eu falei, geralmente duram muitos anos. E a gente também sabe que a indústria do K-Pop é uma indústria extremamente competitiva, extremamente exigente. A galera debuta ali o melhor dos melhores, principalmente agora, né? A gente tá vendo que nessa quarta geração, os grupos estão debutando cada vez mais preparados e cada vez entregando mais e mais e mais. Verdadeiras máquinas. Verdadeiras máquinas. Então imagina quanto tempo e quanto treinamento não é investido nisso. E pra você ser um idol de K-Pop, você tem que, obviamente, saber dançar, saber cantar, saber atuar, porque eles também têm que atuar nos MVs e tal, têm que saber ali mexer com as expressões. Geralmente eles fazem promoções em diversos lugares do mundo, então eles têm que saber falar outras línguas, têm que saber fazer um media training legal pra também o idol não sair falando aí as maiores bobagens do mundo. Enfim, várias coisas são gastas, né? Na aparência e tudo. O que que isso tudo leva? Dinheiro! Primeiro, as empresas têm que, o quê? Bancar esses idols durante muito tempo, porque os idols, na maioria dos casos, 90% dos casos, entram nas empresas menores de idade. Eles têm que estudar enquanto são treinis, comer enquanto são treinis, treinar enquanto são treinis, aprender novas línguas, aprender outras coisas, aprender várias partes, né? Do trabalho de ser um idol. Porque, pasma, gente, apesar de serem pessoas extremamente talentosas, é um trabalho. Então, como todo trabalho, a gente tem que aprender o que a gente está exercendo. Sim, a gente tem que treinar e melhorar cada vez mais. E a maioria das empresas também paga acomodação para essas pessoas, para esses treinis. Geralmente, a galera mora nos dormitórios da própria empresa. Então, isso já gera mais gastos para a empresa. Então, é aquela coisa, vocês têm que entender. A empresa pagar isso quer dizer que ele é Jesus Cristo? Não, não. Ninguém está pedindo para você criar um grupo. Você criou porque você quis. Então, você tem que fazer o mínimo, que é dar o saneamento básico para essas crianças e adolescentes aí que estão na sua empresa. Porém, não deixa de ser um gasto. E enquanto a menina ou o menino é só um trainee, eles não estão gerando rentabilidade nenhuma para a empresa. Eles só estão gerando gastos. Eles são passíveis. Eles não são um ativo para a empresa. O ativo é o grupo, que vende álbuns, turnês, arenas, merchan. Agora, um trainee é apenas um gasto. É um investimento da empresa para, eventualmente, se tornarem ali um grupo que vai fazer sucesso e devolver esses gastos para a empresa. Mas, enquanto o menino ou a menina é só trainee, é só gasto. Igual a gente falou, alimentação, moradia, treinamentos, professores e afins. E mesmo quando os idols chegam a debutar, eles acabam tendo ainda mais gastos com a empresa, com MVs, com figurinos, com produção de álbum. Então, é uma dívida que acaba que vai sempre aumentando. E segundo o ex-idol de K-pop, Prince Mac, que tem um canal no YouTube, geralmente os idols não chegam a ver dinheiro nos seus próprios bolsos. E ele fez um vídeo contando como que funciona esse sistema de pagamento, né? Como que funciona você ser um idol? Como que você recebe dinheiro? Nesse vídeo, ele chega a dizer que os idols da Big Three são os únicos que são pagos imediatamente assim que eles debutam, eles começam a receber dinheiro. Porém, geralmente, com a maioria das outras empresas, não é assim que funciona. Porque eles estão inseridos num sistema chamado break-even. O que significa isso? Significa que os idols vão ter que pagar para a empresa todas essas dívidas que a gente falou com vocês, né? Todos esses gastos que a empresa tem com eles. Ou seja, basicamente, desde o dia 1 que o fulalinho está na empresa, desde 2006, que seja, a cada suco de laranja que ele bebe, a cada MV que ele participa, a cada figurino que ele tem que usar, tudo está gerando uma conta, um débito para o próprio idol. E como, em suma, que eles vão pagar isso? Só quando o grupo se tornar rentável, o grupo começar a vender tanto, que aí primeiro eles vão pegar todos esses lucros a princípio do grupo e ir cobrindo esses gastos de cada um dos integrantes. E assim que tudo estiver pago, que a empresa já estiver reembolsado todos esses anos de gastos sem ter visto nada em troca, que aí, quando o lucro disso sobrar, é essa parte que vai começar a entrar de salário para os meninos. Ou seja, se um grupo não estoura muito ou se vem de uma empresa moderada, quanto tempo que levaria para um grupo ganhar o salário deles? O Prince Mac dá um exemplo no vídeo do grupo AOA, que é um grupo da FNC Entertainment, que é uma empresa de médio porte, não é uma empresa tipo, muito pequena. É uma empresa de médio porte, uma empresa que tem uma relevância ali na Coreia. Durante muito tempo, a FNC foi a quarta maior em termos de rentabilidade. Só perdendo para Big 3. Elas debutaram em 2012 e, pasmem, elas só começaram a ganhar dinheiro, elas só conseguiram pagar a dívida delas três anos depois, em 2015, quando elas tiveram o boom do AOA, quando elas se tornaram um dos maiores grupos do K-pop na época. E elas estavam em todo lugar, a gente via sorrindo em todo lugar, todas as meninas a gente via em todos os lugares, todo mundo falava delas, elas estavam no topo e só aí que elas conseguiram finalmente pagar tudo o que elas deviam para a FNC e começar a ganhar dinheiro três anos depois. Tá passado? Tá passado? O It Go Group do meado ali da terceira geração. Existem grupos no K-pop até esses dias de hoje, atuais, anos de carreira, nunca viram um puto no bolso porque ainda não conseguiram quebrar o sistema, não conseguiram igualar o break-even system, que é tipo literalmente um sistema de balanças. Só quando você consegue gerar o dinheiro para bancar o rombo que a empresa teve que você começa a receber os lucros daquilo. Então é muito loucura. Por isso que, apesar de todos os problemas, ainda é mais vantajoso para um idol ser parte da Big Three por isso. Por isso. Porque são as únicas empresas que, por serem muito grandes, serem realmente verdadeiros conglomerados dentro da Coreia, elas já não precisam se preocupar com esse gasto a mais porque elas já têm fundo monetário para cobrir os investimentos nos idols que ainda não estão produzindo dinheiro para a empresa. Então quando os idols já debutam, pelo menos a única vantagem que eles têm é que já vão começar a receber desde o primeiro dia porque são empresas maiores. Então é muito complicado. E ainda tem o fato de que em todos os projetos que esse grupo tiver envolvido, parte disso vai para a empresa. E olha, é grande parte vai para a empresa. O Prismack disse no vídeo que essa divisão geralmente ocorre 90% para a empresa e 10% para os idols. E quando eles são até sortudos 80% para a empresa e 20% para os idols. E esse 20% ou esse 10% ainda é dividido entre os membros do grupo, né? E aí, com essa divisão com o que cada um tem, eles têm que ir pagando. Com o que eles têm? Eles ganham e vão pagando. Ou seja, eles não vêm. Geralmente, os grupos de K-pop têm muitos integrantes, né? 5, 6, 7 integrantes. Num caso de um NCT, por exemplo, se não fosse da Big 3, 23 membros, imagina. Basicamente, assim, sendo realista, um NCT não existiria fora da Big 3. Não existiria. Não tem condição. Ganhar dinheiro suficiente é algo muito difícil para os idols que vêm de empresas de médio porte ou de pequeno porte. Inclusive, vários outros, não só o Prismack, já deram as suas versões de como é os pagamentos e como esses trâmites são feitos na indústria. O áudio de Errou, do extinto Grupo Médica, uma vez revelou que o grupo pode incorrer em uma dívida de até 500 mil dólares por lançamento, que geralmente inclui álbuns, MVs e muitas apresentações. Obviamente, a dívida é sempre dividida entre todos os membros, mas o de Errou falou que os membros chegam a ganhar e quando muito por volta de 7 mil dólares cada um durante os períodos promocionais. Gente, 7 mil dólares de empresas que às vezes ganham milhões não é nada. 7 mil dólares para cada um ali para pagar uma dívida de 500 mil dólares. Você está... Outra idol que veio falar também sobre isso foi a Christine Park do grupo Estido Blade e ela apontou que a realidade de muitos artistas aqui, a quantidade de dinheiro que é investido em você é muito mais do que você pode esperar ganhar durante a carreira. Como o resultado disso, gente, a gente vê que pouquíssimos grupos no K-pop realmente chegam a fazer dinheiro, chegam a ver o dinheiro com seus próprios olhos ali e poder dizer que o dinheiro é seu. Sim, são poucos, não são muitos. Então, por isso que às vezes a gente vê idols recorrendo a outras formas de ganhar dinheiro enquanto produtor, enquanto musicista, enquanto compositores, enquanto atores, enquanto visuais de UFC, enquanto pessoas contratadas de marcas. As empresas até tentam correr atrás disso para ver se a marca também já dá mais dinheiro para a empresa para ir e diminuir esse rombo. O negócio é que como os meninos nunca têm a contabilidade exata do que eles estão devendo, muitos roubos e caixa 2 acontecem por causa disso. Porque a gente não sabe quanto exatamente a empresa investiu em mim. Se foi 100 mil, então tá, eu tenho que pagar os 100 mil, ok. Mas eu não sei quanto eu tenho que pagar. Isso foi um dos motivos de ter tido todo o problema que teve com o TVXQ, em que três membros do grupo resolvendo sair e processar a empresa porque eles não sabiam, eles não tinham a prestação de contas de tudo que estava acontecendo, de quanto, né, que eles tinham que receber. Então, eles não sabiam quanto eles recebiam, se eles estavam recebendo de acordo o certo, porque eles sabiam que eles tinham que receber uma certa porcentagem, né, de tudo que a empresa ganhasse. Mas, eles não sabiam o total que a empresa estava ganhando. Então, como eles sabiam que o que eles estavam ganhando era a porcentagem certa? Então, vocês estão vendo numa Big Three acontecendo isso? Então, imagina numa empresa que tem menos recursos, o que que não acontece? E a gente já viu casos de pessoas como o BAP, a gente já contou dos maus tratos que o BAP sofreu, a gente também tem um perfil solo da carreira do BAP, por que que eles não alçaram voos maiores por causa da TS, aquele lixo tóxico? E uma das grandes insatisfações dos membros era isso, eles geraram milhões para a empresa e eles ganharam uma média ali de 8 mil dólares, 20 mil dólares, 50 mil dólares, eu não lembro o valor exato, mas era muito menos do que eles deveriam, uma coisa escrava praticamente, muito injusta, então basicamente é isso, é uma coisa que, tá, se existe, se já está no contrato que as pessoas têm que eventualmente voltarem e pagarem a empresa, né, pelos investimentos, mas isso nunca é descrito da forma certa, isso nunca é discriminado para os idols e para as idols da forma correta, então ninguém nunca sabe, então literalmente existem idols que às vezes aparecem 20 anos depois e falam, eu nunca ganhei nenhum tostão e não sei nem porquê e não sei nem como é que eu vou reavender esse dinheiro ou tentar. Então igual a gente disse, pouquíssimos grupos realmente fazem dinheiro com o K-pop, então a gente vê o K-pop e a gente pensa que é essa indústria glamourizada da galera com aqueles figurinos extremamente extravagantes, aqueles MV extremamente bem trabalhados, mas a realidade é que a maioria esmagadora dos idols não vê nenhum tostão disso. O buraco é mais embaixo, gente, então vamos dar amor porque às vezes nem dinheiro esse povo tem e estão lá tendo que trabalhar para a gente, olha, está de barriga, a gente que trabalha com alguma coisa também de show, produção de evento, olha, o buraco é bem mais embaixo. Então é isso, gente, se inscreva no canal, dá like nesse vídeo se você entendeu, se você chegou até o final, comenta aqui o que você entendeu, o que você acha disso, como é que a gente mudaria se a gente tivesse uma empresa de K-pop. Vamos lançar esse desafio hipotético. Comenta aí. Então é isso, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.